Legal, você já deve ter ouvido falar de PIX, que é a tecnologia de uma forma muito prática de a gente pagar e também receber dinheiro, tudo em segundos e qualquer dia, qualquer hora, mesmo em feriados, é muito legal isso, né Tati? Bacana demais, Toto, a melhor parte nessa história é que esse serviço é gratuito para pessoas físicas e também para os MEIs, né, os microempreendedores individuais. Olha que joia, o PIX começa a funcionar agora dia 16 de novembro, mas os clientes do Banco do Brasil já podem se cadastrar e é sobre esse assunto que a gente bate um papo agora com o gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas, o Anderson Ocarrara, bom dia. Bom dia, bom dia Tati, bom dia Totó, telespectadores e ouvintes, é um prazer estar aqui, né, eu sou gerente aqui da agência Centro de Três Lagoas e estamos aqui para poder falar sobre essa grande novidade aí que promete ser o início de uma grande evolução no sistema bancário, sistema de pagamentos. Bacana. Legal, né, não vai ter mais aquela coisa do TED, não vai ter mais aquela coisa de transferência, vai usar só o PIX? Não, Totó, o PIX ele vem com uma novidade que vai agilizar, né, esse processo de transferência, é uma tecnologia mais rápida, mais completa, tem certas vantagens. Mas, é, a gente entende que até que essa tecnologia, esse acesso chegue a todos, continua ainda coexistindo junto com o TED, com o DOC, com o pagamento do boleto, né, principalmente pagamento tradicionais. Então eles continuam, assim por exemplo como o cheque, né, até hoje ainda existe, né, pessoas usam com toda a evolução que teve. Então, ele não veio para acabar imediatamente, mas com certeza vai melhorar muito os meios de pagamento e muitos vão aderir a ele. Vai conviver então com esses antigos ainda, né? É, vai conviver e vai complementar esses pagamentos. E como é que a gente faz para a gente usar essa nova tecnologia? Bom, o PIX, é, para simplificar, ele é uma grande tecnologia, mas ele simplesmente é transferir o dinheiro online para uma empresa ou para uma pessoa física, né? É, ele, a grande vantagem dele é que ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, então ele vai ser um, é, todo momento, né, full time. E você pode fazer inclusive nos feriados, então, é essa grande vantagem do PIX em relação às transferências. Além do seu, do seu custo, né, que como a Tati disse, para a pessoa física e-mail que equivale, ele será gratuito, né, não vai ter custo, né, nas transferências online. Né, em algumas transferências como física, né, ou por telefone falado, é, o Banco Central autoriza as instituições a tarifar. Mas para as pessoas físicas, no geral, para o meio online, ele será gratuito. Bom, isso é legal, né, já pensou, né? Demais, demais. Estamos no churrasquinho, dá para a minha parte aí, dá para fazer pelo PIX. Não tem aquela desculpa, puxa, estou só com o cartão, acabou, né? Ai, não estou com dinheiro na mão, estou só com o cartão, acabou essa desculpa, né, Anderson? Exatamente, inclusive os meios de pagamentos, o cartão é um deles, né, serve também para a pergunta anterior, ele vai deixar de existir? Não, né, porque as pessoas ainda continuam trabalhando, né, usando cartão, mas, é, pense assim, igual você usou, né, eu vou no cinema, vou comer minha pipoca, pagar, vou pagar a entrada do cinema, eu lembrei que eu tinha uma conta de água para pagar, que vem segunda. E eu já pago ali na hora, com o PIX, então ele vai simplificar muito, você, sem cartão, apenas com o seu smartphone, você vai fazer todo esse processo de pagamento. Olha a praticidade, né, do PIX, como que ele vai funcionar. Como tem o MEI, então quer dizer que a gente pode fazer compras, então, de repente, estou na feira, eu posso pagar aquilo que eu comprei pelo PIX? Exatamente, o PIX, ele funciona por chaves de pagamento, então ele pode substituir o boleto e também pela geração de QR Code, né, aquele código bidimensional. Aquele quadradinho lá, né, quadradinho, aquilo lá é uma gama de dados que informa, então você, com o seu PIX, você pode gerar o QR Code e, por exemplo, expor ali num produto. Que o cliente vai simplesmente ler com o celular dele, hoje as câmeras são preparadas, e já vai direcionar o pagamento para aquele, para liquidar aquele produto. O QR Code, inclusive, ele pode ser fixo, né, com os dados fixos, né, você só altera o valor, né, e aí você pode colocar específico para aquele, para vários pagamentos, você só vai alterar o valor. Então, ah, eu vou comprar um produto de um valor, eu uso aquele mesmo Code, coloco o valor e o mesmo para outro de outro valor. E você pode gerar um QR Code específico. Certo. Para aquele produto, naquele valor, em que, à medida que o celular, o smartphone vai ler, vai ser exatamente para pagar aquele produto. Todo mundo que acessar vai estar pagando ali. Vai estar liquidando ali. E a grande, outra grande vantagem, por ser uma transferência, por exemplo, em relação ao TED, é que hoje você faz um TED, né, além da demora para acreditar, e o PIX vai sair num prazo máximo de 10 segundos, para você saber se você recebeu esse crédito, o recebedor, você tem que entrar na conta e verificar. Isso. O PIX já vai emitir automaticamente um aviso para o recebedor também. Certo. Olha, acreditou na sua conta. Então, você pode finalizar a sua negociação. Puxa, que legal. Nossa. Que joia, né, Tati? Nossa, muita tecnologia, muita agilidade. Ô, Anderson, mais uma dúvida. Se na hora que eu estou fazendo ali alguma transação no PIX, eu coloquei algum dígito, né, alguma informação errada, eu consigo cancelar ou eu vou ficar no prejuízo? É importante, assim, que como funciona o PIX. Outra grande praticidade do PIX é que você vai usar apelidos para transferir para a sua conta. Hoje, para você transferir um TED, por exemplo, você tem que formar o número do banco, da agência, conta, CPF ou CNPJ. O PIX, você vai criar uma chave, que a gente chama aí o apelido, que vai direcionar para aquela conta que você quer acreditar. Por exemplo, eu posso colocar na minha conta do Banco do Brasil a chave do meu CPF. Certo. Então, toda vez que eu passar o meu CPF, vai acreditar especificamente naquela conta do Banco do Brasil. Sim. Então, quando eu passo o dado, lá o CPF meu, para quem vai receber, ele vai digitar o meu CPF no sistema dele e vai aparecer os meus dados para ele confirmar. Então, já é a primeira tela de segurança. Certo. Caso ele não percebeu e confirmou, se não acreditou nesse período aí de até 10 segundos, ele pode cancelar ou pode até alterar o valor. Mas caso efetivado, aí existe um processo dentro do PIX que se chama devolução. Só que esse processo só pode ser feito para quem recebeu. Então, ele vai entrar em contato com quem recebeu e falar, olha, transferi errado, eu vou fazer um processo de devolução, que quem recebeu faz, e aí ele pode devolver esse valor ou até parte do valor. De repente, eu até transferi para a pessoa certa, mas digitei o valor errado. Então, ele pode até devolver o processo de devolução. Mas aí a gente está contando com a boa fé da pessoa. Se não houver, posso abrir um boletim de ocorrência de apropriação indébita? É, aí funciona como se fosse hoje as transferências normais. Uma vez que você fez a transferência, é sua responsabilidade. Então, assume o mesmo papel de fazer uma TED para um errado. Eu ia perguntar justamente sobre isso, da segurança desse processo. É seguro? Sem problema nenhum? O PIX, ele foi feito pelo Banco Central, ele foi desenvolvido totalmente pelo Banco Central, com a premissa principal de segurança. Através desse processamento, existe todo um ecossistema de segurança, utiliza linhas criptografadas, linhas específicas que não compartilham com a internet o mesmo acesso, software de depositários de identidade protegidos. E o Banco Central, hoje o Brasil, é um dos sistemas financeiros mais sólidos do mundo. Então, na estrutura do PIX, a segurança é muito grande. É muito grande. Então, ele é uma tecnologia muito segura. No entanto, assim como as contas, as contas bancárias também são tecnologias seguras, existem as fraudes que são de engenharia social, que são convencimentos ou são enganações que fazem com os clientes. Nesse sentido, muita gente me perguntou, mas se alguém clonar o meu WhatsApp vai conseguir usar o meu PIX? Para você acessar o PIX, você vai ter que acessar o site ou o aplicativo da instituição que você cadastrou. Então, para você acessar o aplicativo... Já tem uma outra, código e tudo, né? Toda a proteção da instituição, que às vezes é biometria, como no Banco do Brasil, diversas senhas, né? Então, por isso que é importante você cadastrar o PIX com uma instituição que você saiba que ela tem... Já conhece, né? Já tem um... Segurança... E isso é feito pelo aplicativo? Tudo feito pelo celular? Ou pelo computador? Tudo feito pelo smartphone ou pelo internet bank, né? A gente está no período de cadastramento. Então, é importante agora que todas as pessoas cadastrem, né? No sistema do Banco do Brasil, você vai entrar no aplicativo e já vai estar lá o sistema do PIX para cadastrar. Certo. Aí muita gente me pergunta também, Anderson, mas quantas chaves eu posso ter? Quantas? As chaves, elas são... São quatro chaves que você pode colocar, que são os apelidos que eu chamo. O CPF, o telefone, o e-mail e uma chave aleatória que a instituição cria para você. Então, uma conta, ela pode ter cinco chaves na pessoa física. Na pessoa jurídica, uma conta pode ter 20 chaves. Puxa! Então, você pode, por exemplo, numa mesma conta, colocar todas as suas chaves e todas as informações... Toda vez que você informar uma delas, vai acreditar aquela conta. Ou você pode ter uma chave numa instituição e uma chave na outra. Por exemplo, eu posso cadastrar o meu CPF no Banco do Brasil e posso cadastrar a minha chave de e-mail, né? Na Caixa Econômica. Sim. Toda vez que eu informar o Banco do Brasil, ou o meu CPF, vai acreditar no Banco do Brasil. Toda vez que eu informar a minha chave de e-mail... Vai para a Caixa Econômica. Vai acreditar na Caixa Econômica. O cliente também tem que ser muito organizado. É verdade. Isso é importante ter, né? Ah, mas cinco chaves. Aí eu posso criar chaves aleatórias, quantas eu quiser. A chave aleatória, a instituição gera para você um conjunto de letras, números e símbolos aleatórios. Por que usar a chave, né? A vantagem dela é que você não fornece. De repente você não quer fornecer os seus dados para pessoas que você não conhece, o seu CPF. Certo. Você vai fazer uma... vai colocar lá na internet, no Econômico. Então você pode criar chaves aleatórias, quantas você quiser, né? E a grande possibilidade que é criar o QR Code. Você pode gerar o QR Code e chegar aqui, Tati, ó. Já passa, você vai pegar no seu celular, vai fotografar o QR Code e já vai estar todas as informações lá. Mesma praticidade, mesma agilidade, mesmas garantias também, né, Anderson? Até mais, né? Mais prático, mais ágil, né? Verdade. O Pix. Para encerrar, olha só, você comentou do cadastramento do Banco do Brasil, eu que sou cliente do BB. Já fiz o meu, Totó, demorou coisa de dois minutos. Olha só. Então se já chegou a notificação aí no seu celular, faz. É coisa de dois minutinhos. É rapidinho, então. E é uma segurança e uma tecnologia a nosso favor, né? Anderson, eu gostaria de agradecê-lo pela entrevista. Foi um prazer. Baita entrevista, né? Bem legal. Já deixou. Porque eu também estava com umas pulguinhas atrás da orelha em relação a isso. Mas isso começa agora dia 16 de novembro, né, Oswaldo? Isso. A gente está no período de cadastramento, né? Então todos os clientes cadastrem a chave com o Banco do Brasil, cadastrem. É importante falar assim, ah, eu preciso, eu sou obrigado a usar o Pix? Não. Não. Você continua usando. Você pode até usar a tecnologia Pix sem cadastrar a chave, mas você vai ter que ir lá, digitar todos os dados, vai perder a praticidade. Então, cadastrem a sua chave agora nesse período. Dia 16 vai ser liberado para todos usarem, né? Vai ter um reteste agora a partir de 3 de novembro, né? Com um grupo de clientes, mas a partir de 16 está liberado para todos. E isso é o início. Só o início aí de uma grande revolução aí no meio de pagamentos. E com certeza vai ajudar muito, muito mesmo, essa praticidade, a inclusão bancária, essa facilidade de não ter que andar com dinheiro, de não ter que andar com cartão. Verdade. E vai ser muito, vai ser muito importante. Então, não esqueçam, façam cadastramento agora.